Olá, tudo bem? Posso te ajudar? Então, eu gostei dessa bolsa e eu quero levar ela. Sim, entenda ela aqui. Qual vai ser a forma de pagamento? É, vai ser dinheiro. Moça, tá faltando aqui. O valor dessa bolsa, na realidade, é R$ 1.000. Não, meu bem, deixa eu te falar. Isso não me interessa, porque na etiquetinha ali, ó, tá R$ 250, então eu vou levar por R$ 250. Olha, infelizmente, não tem como a senhora levar nesse valor, porque vai acabar saindo do meu bolso. Tá, isso não é problema meu e a única coisa que eu tô interessada mesmo é em comprar a bolsa. Ah, e outra coisa, eu conheço muito bem a lei do consumidor, tá? Se tá na etiqueta, eu tenho que comprar por esse valor. E tenta você fazer que não, tá? Pra você ver se a sua cara não vai parar na internet. Tá, tá certo. Eu vou só embalar pra você, tá? Não, não, não precisa embalar, não. Eu não posso demorar, tá? Eu vou levar assim mesmo. É, moça, calma, só um pouquinho. É porque tá molhado aqui, espera só dar uma enxugadinha pra você sair, tá? Enquanto isso, dou uma olhada nas roupas que tem na loja, elas são maravilhosas. Ai, ai, sou obrigada mesmo. Mas tá bom, eu vou olhar assim. Apesar de que aqui não é muito meu estilo, não tá muito a minha altura, né? Mas tá bom. E eu preciso muito falar com você. O que que foi, Mônica? Chefe, essa mulher que tá aqui, ela tá trocando as etiquetas com um valor mais baixo. O que você tá falando, Mônica? Você tá falando asneira. Ela jamais ia fazer uma coisa dessa. Mas, chefe, a senhora tem que acreditar em mim. Eu vi ela trocando as etiquetas. Mônica, para com isso. Vamos deixar ela ir embora. Vamos só dar um jeito de despachar ela, porque ela é muito barraqueira. E ela falou que se a gente não fizesse o valor que tava na etiqueta, que ela ia colocar a loja na internet. E se ela colocar, vai queimar a loja. Você entendeu, Mônica? Tá bom, chefe. Então, eu vou levar essa daqui também. Olha, desculpa, mas essa aqui também tá com problema na etiqueta. O valor dela não é esse. Acho que tá tendo algum problema aí com as etiquetas. Então, realmente não me interessa se tem ou não algum problema. O que me interessa é o valor da etiqueta. Você tem que me vender por esse valor. Não, tá tudo bem. Só tô te avisando que deve ter mesmo alguma coisa certa, mas é tudo certo. Você aceita uma água, um café? Ah, tá. Eu aceito uma água. Pega ela pra mim. Mônica, traz uma água pra cliente, por favor. Tá. Vou trazer sim, tá? Ah, é minha água. Obrigada. Não, olha só. Deixa eu te falar. Eu sei o que você tá fazendo. Eu vi você trocando o preço das etiquetas, meu amigo. E eu não vou deixar isso acontecer. Quê? Eu? Você deve estar ficando louca, né, minha filha? Olha, quer saber? Eu vou chamar a polícia agora. Olha o que você fez comigo, sua louca. Pera, o que tá acontecendo aqui? Ela me molhou inteira, essa louca. É mentira. Sim, Mônica. Olha, essa sua empregadinha aqui, ó, me molhou inteira, essa sem educação. Chefe, isso é tudo mentira. Não acredita nela. Eu tava aqui trazendo a água, começaram a pedir pra mim, e eu vi ela roubando mais uma maquiagem. Mônica, eu já te falei pra você deixar isso de mão. Você tá me causando de roubo. Você não sabe quem que é meu marido, não, né, minha filha? Eu sou a mulher do governador do estado, tá, gata? E eu vou ligar pra ele agora. Não, não, moça. Calma. Vamos resolver isso, uma boa. Não precisa nada disso, não. Fica tranquila. Olha só, vamos fazer. Se você queria levar a calça, né, eu vou fazer um desconto nela. Você leva a calça e fica tudo tranquilo. Olha só, eu te peço desculpas pela minha funcionária, tá? Isso não vai ser repetido. Olha, Ana, ótimo. Que bom que você é resolutiva. Mas depois eu quero conversar com você, tá? Porque o seu atendimento tá péssimo. Tem que fazer alguma coisa pra chefe acreditar em mim. Ah, pois é, né? Tomara que ela saia longe. Olha, eu gostei bastante desse moletom. É bem quentinho. Eu também gostei dessa jaqueta, mas tá pequena. Tem maior? Tem, tem sim, mas esse aí ficou maravilhoso. E você? Ótimo, então. Então você pega lá pra mim e me passa minha bolsinha. Claro. Toma aqui. Não, olha só, calma. Eu posso explicar. E aí, agora? Você vai querer que eu chame a polícia ou não? Sim, pode chamar agora mesmo. Não, por favor, não precisa envolver a polícia nisso. Eu posso explicar o que que tá acontecendo. Não, não. Não tem nada pra explicar, não. Mônica, chama a polícia logo. E quando a polícia chegar, você vai explicar pra polícia. Moça, por favor, olha só. Quando eu era criança, eu nunca tive condição de ter nada. Eu via todas as minhas amigas com roupa, com tudo, e eu me vesti igual um lixo. E eu fui crescendo e isso foi se tornando um problema. Hoje eu tenho uma compulsão. Eu sou diagnosticada. Olha, chefe, eu tive uma ideia. Não vamos chamar a polícia, tá? Mônica, tudo bem? Como é que tá indo? Como vendedora, tá gostando? Nossa, chefe, eu tô amando. Eu acho que eu me identifico mais do que na limpeza, né? E eu fico prestando atenção muito nos preços, nos etiquetas, pra ver se não tem nada errado. Que bom. Eu também tô gostando muito do seu trabalho como vendedora. E a Julia, como é que tá se saindo? Ah, ela ficou meio relutante no começo, mas ela tá aprendendo aos poucos, sabe como que é, né? Que bom. Eu tô percebendo mesmo uma mudança, né? Ela acha que até como ser humana, ela tá evoluindo, né? Sim, eu acho que todo mundo merece a segunda chance, né? A gente ouviu a história dela, eu me sensibilizei, a senhora também. E eu acho que ela só tende a melhorar. Mas falando nela, ela acabou de chegar. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, gente. A gente tá falando de você agora. Pois é. Eu tava aqui te elogiando pra chefe o quanto que você melhorou como pessoa e aqui no trabalho também. É, na verdade, eu queria inclusive agradecer a vocês duas, porque vocês acreditaram em mim quando nem eu mesma acreditava mais. Bom, agradeço a Mônica, né? Porque a Mônica que teve essa ideia e eu acho que você soube aproveitar muito bem ela. Olha, Mônica, eu só tenho que te agradecer mesmo, viu? Muito obrigada.